Oi gente, estou aqui com o amiguinho do Léo, o Macacones, olha que chuvinha gostosa. Bom, todo vídeo de estética que eu gravo para vocês, vocês estão sempre me pedindo para falar de tipos de pele. Então eu vou fazer uma série, cada vídeo eu vou estar falando de um tipo de pele, e hoje eu vou falar sobre pele oleosa. Então eu vou dar algumas receitas caseiras para você fazer na sua casa, para você cuidar da sua pele, que tem receita caseira que funciona assim. Então eu vou dar algumas dicas para você cuidar da sua pele, tratar da sua pele em casa, para ela ficar ó, beleza. Puxa a cadeira, pega a pipoca e vem com o amiguinho, vai. Eu vou pedir aqui no início, gente, porque talvez no final eu esqueço. Se você gostar desse vídeo, quando acabar de assistir, compartilha para uma irmã, para uma tia, para uma prima, para sua mãe, e para quem você acha que também tem a pele oleosa e que precisa ver esse vídeo que vai ajudar essa pessoa, né. São todas as coisas que eu vou citar aqui, que eu vou falar, são coisas muito estudadas, não é nada achismo, como vocês sabem, eu fiz três anos de estética facial e corporal, eu tenho que repetir isso em todo vídeo, porque tem gente que está chegando no meu canal por esse vídeo. Então é tudo coisa estudada, não é nada achismo, não é nada, né, da minha cabeça não. Então eu vou falar com vocês tratamentos para pele oleosa e coisa para você fazer em casa. Se o problema persistir, você precisa procurar um dermatologista que vai estudar mais a fundo qual é o problema da sua pele e o que fazer, tá bom? E o primeiro passo para cuidar de uma pele oleosa é a limpeza. Então eu recomendo você lavar o seu rosto no mínimo duas vezes por dia e que na composição do gel ou do sabonete que você vai usar para limpar a sua pele, água fria ou morna, tenha ácidos. Um tipo de ácido que eu vou dar para vocês como exemplo, que tem quase em todo o produto para pele oleosa, é o ácido, você tem que aprender a ler os ingredientes, tá gente? É o ácido salicínico, porque ele ajuda a retirar as impurezas da pele e o excesso de óleo, né, ele tem essa ação desengordurante. Então para quem tem acne, geralmente uma coisa puxa outra, quem tem pele oleosa, geralmente vai ter acne. Então ele dá essa limpeza mais profunda. Então o primeiro passo é a limpeza da pele, tá? No mínimo duas vezes por dia com um produto que contém ácido. Um ácido que eu vou falar para vocês é o ácido salicílico, mas tem inúmeros ácidos aí no mercado, mas geralmente para pele oleosa o mais usado é o ácido salicílico. O segundo passo, gente, é a tonificação. Vocês sabem que o tônico, como eu já falei em outros vídeos, não é uma coisa assim obrigatória de usar, principalmente na parte da manhã. Mas como eu falei em um vídeo que eu já fiz aqui no canal, ele é sim recomendado depois de um dia inteiro que você ficou maquiada, porque ele ajuda a dar aquela limpeza mais profunda na pele e ele reequilibra o seu pH. Se você não passar ele, a sua pele vai reequilibrar o pH dela sozinho, sozinha. Mas quando você usa uma maquiagem, o tônico, eu tenho essa sensação, eu tenho sensação não, eu vejo em mim mesmo, que quando você passa o algodão, depois de ter feito uma limpeza maravilhosa na sua pele, ela ainda sai com alguns vestígios de alguma coisa, de maquiagem ou de alguma impureza. Então o tônico, para que tenha uma pele oleosa, ele vai ainda amplificar essa limpeza que foi feita com o sabonete. A coisa importante que a gente tem que fazer, para quem tem pele oleosa, é procurar para todo mundo, tônico sem álcool. Todo o tônico com alguma substância adstringente, tipo o que é desengordurante, mas sem que contenha álcool. Por que o tônico na pele oleosa, principalmente na parte da noite, ele é muito importante? Porque a pele oleosa, se ela fica algum vestígio de maquiagem, de pelinha morta, por causa do nosso renovo celular, ela causa inflamação, ela dá espinha, que a espinha é uma inflamação da pele, da opusa, porque tem bactéria lá dentro. Então a gente precisa limpar essa pele oleosa muito bem limpa, porque o tônico na parte da manhã, eu acho ele meio que inútil. Agora à noite, como eu falei com vocês no outro vídeo, eu acho que ele ajuda a dar essa limpeza mais profunda na pele, ele tira qualquer vestígio de maquiagem, de impureza, de resto de pelinha morta, com o nosso renovo celular. Então o tônico é para pele oleosa. Vou chegar nas receitas caseiras, tá gente? Dei seu choque chamar vocês aqui para o início aqui de tudo, de como tratar uma pele oleosa. Depois a gente vai para a receita caseira. Outra coisa que uma pele oleosa precisa é de hidratação. Porque a pessoa pensa, eu tenho a pele oleosa, eu não preciso hidratar a minha pele. Precisa, toda pele precisa de hidratação. Você vai procurar um creme oil-free, que não tem óleo na composição dele. E a notícia boa é que a pessoa que tem uma pele oleosa, ela precisa hidratar a pele dela somente uma vez por dia. Então durante a noite, depois dela fazer a limpeza, se ela tiver uma pele muito oleosa, não tem necessidade dela ficar passando milhões e milhões de creme. Porque ela já tem uma pele oleosa, ela tem uma hidratação natural boa. Porque geralmente quem tem pele oleosa tem poucas rugas, porque a pele é hidratada, né, por causa do óleo. Então ela tem que procurar para usar de dia um creme de preferência com já o protetor solar, UVA e UVB. E à noite ela pode só limpar bem essa pele, passar um tônico e dormir sem nada, né? Ou passar um cero, que é uma coisa mais leve, uma coisa mais sequinha. Mas a hidratação para a pele oleosa, eu recomendo fazer uma vez por dia. Porque de noite, se você passar de manhã e de noite, fica muito. Fica muito e pode obstruir os poros. Então uma vez por dia é o necessário. Se você não usar um creme com proteção solar, UVA e UVB, aí você pode usar um protetor solar com Oifree, que é aqueles mais levinhos. Mas se você achar um creme já com proteção dentro, é ótimo para você que não vai pesar muito a sua pele. Mas tem que usar protetor solar, tá, gente? Tem que usar. E a esfoliação? Uma vez por semana. Porque às vezes a pessoa tem a pele oleosa, ela pensa que ela tem que ficar fazendo esfoliação todos os dias. Quanto mais óleo você tirar dessa pele de modo agressivo, ou seja, o modo que for, ela vai produzir mais. Porque é no seu DNA a pele oleosa. A gente pode tratar para ter uma convivência boa com ela. Mas faz parte de você, do seu jeito, do seu gene. Então você é predisposta a ter a pele oleosa. Então quanto mais óleo você tirar, mais vai produzir. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Então uma vez por semana você pode fazer uma esfoliação com um esfoliante que tem ácido dentro, né? De novo, o ácido salicílico, que é o ácido salicílico, porque ele tem essa propriedade de desregordurar, né? De limpar. Porque o ácido salicílico é tão usado. Porque ele não esfolia só a superfície da nossa epiderme. Ele tem a capacidade de entrar no revestimento dos poros. Aí a gordura, ela flui para cima da superfície e fica mais fácil de você fazer uma limpeza, de eliminar essa gordura. Então o ácido salicílico na esfoliação, ele é muito recomendado, né? Em todos os produtos para pele oleosa, ele é recomendado. Mas tem que saber usar, tá? Se for produtos para usar em casa, você já vai comprar no mercado com uma quantidade na composição ok, que você pode usar em casa. Mas certamente mais pesados, mais fortes. Ou é a ceticista ou é a dermatologista que vai fazer. E toda vez que você estiver usando algum tipo de ácido, você necessita usar a proteção solar. A proteção solar vai usada sempre, mas principalmente quando você está tratando a sua pele com ácido. Senão você vai ficar toda machada. Tem que contar que o ácido salicílico, ele tem uma propriedade também anti-inflamatória. Então além dele ajudar a controlar a oleosidade da pele, ele ajuda também a acalmar a irritação. Qual que é a irritação da pele oleosa? Espinha, acne, né? Comedões. Espinha que é um comedão com bactéria, porque tem um pus. Então ele ajuda a acalmar tudo isso, porque ele é anti-inflamatório. Outra coisa que é inevitável, quem tem a pele muito oleosa tem que evitar o uso de muita maquiagem. Cure bases sem óleo, sem óleo na composição. Repetindo aqui, reforçando a parte do protetor. Sempre protetor sem óleo e com a proteção maior que 15, que protege o VA. Sempre que protege o VA e o bebê, tá gente? Não esquece do protetor. E por último, gente, consumir muita água e uma alimentação adequada, que é pra todo mundo, pra todos os estilos de vida, pra todas as coisas da vida, a gente precisa se alimentar bem. Agora a gente vai dar pra vocês algumas diquinhas de como tratar a sua pele oleosa em casa. Lembrando que se for um caso bem crítico, com muita acne, muita inflamação, você precisa procurar um dermatologista. Esse vídeo aqui é direcionado para as pessoas que têm pele oleosa, mas que não seja uma coisa extremamente crítica, com muita acne, com muita inflamação. Aí você precisa ir com um tratamento mais forte, um tratamento mais profundo, tá bom? Esse vídeo aqui é pra pele oleosa, que tem um pouco de comedões, um pouco de luminosidade a mais, uma pele que não tá com tantos problemas por causa da oleosidade. O primeiro produtinho que eu vou ensinar pra vocês agora nesse vídeo é um esfoliante caseiro, com fubá. Você vai pegar duas colheres de fubá, meia xícara de leite ou água filtrada, vai misturar, e você vai pegar essa misturinha, vai passar no seu rosto, vai fazer com as pontinhas do dedo, movimentos circulares, vai deixar agir uns 10 a 15 minutinhos, e depois vai enxaguar. Se no lugar do leite ou da água você quiser colocar mel, você pode colocar mel e fubá, e fazer essa esfoliação, que ela vai dar super certo. Então faça um comento aqui pra mim depois, se deu certo ou não, se melhorou o aspecto da pele, como que for. A próxima dica, gente, é uma máscara de argila. A argila tem ação adstringente, que é desengordurante, e ela também tem ação oxidante. Então, oxigenante. Então o que você vai fazer? Você não vai pegar a argila do meio ambiente, porque essa argila pode conter sim micro-organismos que são nocivos pro nosso corpo. Você vai comprar uma argila ou onde vende produtos naturais, ou onde vende produtos pra estética. Você vai colocar uma xícara de água, duas colheres de argila verde. Vai misturar, vai fazer aquela misturinha, vai passar no seu rosto, e vai deixar por mais ou menos de 20 a 30 minutos, e depois você vai enxaguar com água morna ou água fria. Não precisa passar de novo o sabonete, porque antes de passar a máscara, e antes também de fazer a esfoliação, você já lavou o seu rosto com o seu sabonete pra pele oleosa. Então, essa aí é a segunda dica que eu dou pra vocês, é a máscara com argila. Ela é muito, muito desengordurante, e além de ser também calmante, tá? A argila calma. Mesmo sendo produtos naturais, seja a esfoliação, que é a máscara, elas vão feitas... Vão feitas uma vez por semana, tá, gente? Uma vez por semana, porque a esfoliação com fubala, ela funciona quase como uma esfoliação normal. Lógico, não é uma esfoliação com ácido, mas ela vai sim retirar sua pele morta, e vai diminuir o excesso de óleo da pele. Então, uma vez por semana, seja ela e seja a argila. Último, eu vou ensinar pra vocês agora a fazer um tônico natural. Você vai fazer um sachêzinho de... ou camomila mesmo, natural. Fazer um chazinho de camomila. Vai colocar duas folhinhas de hortelã dentro da camomila. Quente, tá? Vai colocar algumas gotinhas de rosa mosqueta, sei lá, coloca três gotinhas de rosa mosqueta. Ah, de não posso ter óleo na composição. Quando a gente estuda, gente, tem alguns olhos que são comedogênicos e alguns olhos não. O óleo de rosa mosqueta, como eu falei, tem óleo free, ói free, sem óleo na composição, porque a gente não sabe o óleo que eles vão estar colocando, que vai estar escrito lá. Mas o óleo de rosa mosqueta, pode ser que tenha alguns produtos pra pele oleosa, que vão estar lá o óleo de rosa mosqueta, porque ele é sim um óleo usado pro tratamento de acne. Então, você coloca lá de duas a cinco gotinhas de óleo de rosa mosqueta nesse chá, tampa, coloca na geladeira e esse tônico, você pode usar ele até por 24 horas. E pra limpar só a pele, é um tônico natural. Tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Escreva pra mim aqui o tipo de pele, do que vocês querem que eu falo aqui no canal relacionado ao assunto de estética. Se tiver gostado, dá like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!